Ó, de XJ na quebrada o moleque explodiu Humildade de favela se expandiu pelo Brasil De ticpã ele tumultua só fazendo bololô Também já virou profissa no custo Fala galera, eu sou o Motovlog na área Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Hoje vai sair um mega rachinho aqui ó De Phaser 2008 contra Phaser 2008, mano Essa Phaser aqui me dá medo, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui a pretona, moleque Olha ali ó, o dono aqui Mas quem vai ser o piloto vai ser esse perno aqui ó Tá bom, o dono é da XJ6 Tá ligado hein, família, que o pai aqui é bom, o pai domina Mano, vou até filmar, você não vai querer passar se perder, entendeu? Aqui ó, ele vai com essa 3D preta aqui Que ano que é, Major? Essa é 2008 2008 contra a minha, 2008 Mano, ó, essa tá original A minha só tá com o escape fortuna, também é original Que tá a XJ6 que vai pegar umas imagens É, ele vai ficar lá na frente pra pegar umas imagens de lado pra nós Vamos começar esse videozão aqui sem muita enrolação Deixe seu like Se você quer novo aí, se inscreve no canal Que eu vou tá trazendo muito vídeo assim de rachinho aqui no meu canal, beleza? Então se inscreve, deixa o like Pra também tá trazendo mais conteúdo pra vocês desse jeito, beleza? E aí, tá preparado, nego, velho? Tá preparado pra levar cacete? Essa vez aí não dá conta não, pai Essa vez aí não dá conta não Essa aqui é acostumada a correr, tá ligado? Então eu, eu que sou piloto aqui nessa porra Só dá uma cortadinha aí pra ver se tem cortadinha Tá fumando, tá fumando, olha lá, olha lá Tá de desgrau Ele já tá parado, ele tá em pé lá? É ele, porra Ei, na terceira é buzinada, hein Buzina, na terceira é buzinada Vem porra, vem caralho, vem porinha, vem porinha Vem porinha, vem porinha Vem porinha Vem porinha Vem porinha Vem por aí Vem porra Vem porra Vem porra Vem porra Não dá rock não, família! Ei, pai! Ei! Não dá conta não, pai! Mexeu na minha moto, que é a original, vai pegar a botana aí! É a terceira buzinada, hein! Bola, porra! Bola! 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 Bola, caralho! Bola! 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 Vai! 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 Vai lá, too! Vai! 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 Vai lá! Bola, cara, cara! Bola, caralho! O que é isso? Vai porra, vem calar! Vem com! Vá lá porra! Vá lá! Vá lá calar! Vá lá! É Major, deixei sair primeiro e o cara não deu oito ainda! Vai, cozinha aí! Vem Major, vem Major! 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 Passo família Passo família Boa saída aqui Vamos até passar Bora até passar do seu irmão lá Tá gravando? Quem é a ferda? Eu ou você? Eu ou você? Eu ou você? A ferda dele tá andando demais Não sei se é o escape Ou é que tá andando Tá andando A ferda dele tá andando pra porra Você tá louco Que pega Sério Eu acho que Algumas aí Mas vocês levam Eu acho que Ficou muito Cara Deu pra Algumas a gente Eu levei um pouco Ele passou Mas Cara Eu creio a minha Bateu 140 e pouco Dá pra tudo ver Eu achei que ela tá dando um pouquinho sim Mas não é muito não Tá ligado? Mas No vídeo vocês vão ver Pra uma conclusão aí A minha viseira Caralho Na onde que eu vou? Vai lá Vamos lá Vê se acha Pô Tá um desgravado Perdeu a minha viseira Vamos lá Desgrava Eu vou pro mato Família Você é louco Mano Ei Tu não viu onde que ela caiu não Pô É isso aí rapaziada Nós fez vários arrancadão aqui Algumas horas eu deixei ele sair um pouco na frente Deixei ele me passar Pra ele ficar um pouco animado Tá ligado? Mas não deu pra ele Dessa vez não deu não Fala aí Que que você acha? Não deu não Né? Eu tretei Tretei Você viu que ela saia empinando? Eu trevo cara Como é que bom? Veio A minha viseira A sua Fetinha né? Aquela minha preta E a viseira Essa aqui tá saindo empinando Ei Agora é as imagens que o seu irmão fez lá Ficou top hein É isso aí rapaziada Deixa o like aí mano Se vocês gostou do vídeo Se quiserem que Se quiserem que eu trago mais vídeo De De rachinha aqui Com meus amigos Deixa bastante like hein rapaziada Se inscreve no canal E agora nós vamos pra casa Editar o videozão Até o próximo vídeo rapaziada Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.